Em 2016, catequistas e catequizandos arrecadaram recursos para enviar 25 mil bíblias à Igreja na Guiné-Bissau, na África. A ação missionária Missão Palavra e Pão superou as expectativas. Agora, quase sete anos depois, a Igreja da Guiné-Bissau precisa de mais bíblias e uma segunda campanha será realizada, com a missão atribuída a todos os ministros. Segundo o coordenador paroquial da Paróquia São Pedro Apóstolo, Divão Zirbruski, a expectativa de arrecadação de bíblias é alta. Eu creio que os ministros também vão dar sua resposta de fé nessa campanha, até porque é uma ação evangelizadora que nós iremos fazer para que esse material chegue até a África e que eles possam também manusear e ver a realidade da Palavra de Deus sendo infundado em cada comunidade com a sua realidade e assim por diante. O coordenador paroquial explica o funcionamento da ação evangelizadora. Cada ministro vai receber uma cartela e nessa cartela tem dez números. Então o ministro vai convidar outras dez pessoas que não sejam ministros a colaborar com essa campanha, seja o valor que essa pessoa possa contribuir. Então o valor da bíblia será R$ 36,90. Então cada ministro tem a responsabilidade de arrecadar no mínimo R$ 36,90. Mas como os ministros de Pato Branco, especialmente da Paróquia São Pedro Apóstolo, são bem generosos, eu acho que essa campanha vai ultrapassar o valor de mais de uma bíblia de cada um. As doações são de suma importância para que a igreja possa continuar o processo de evangelização. Assim como nós temos oportunidade de conhecer a Palavra de Deus e tudo mais, lá na África eles não têm as condições de até adquirir uma bíblia e tudo mais. Então eu acho que quando isso chegar vai dar um fortalecimento na fé do pessoal de Guiné-Bissau. A campanha será lançada no dia 27 de julho. Em seguida, os ministros receberão todas as informações necessárias para iniciar a arrecadação dos valores. Nós iremos fazer uma reunião com os coordenadores de cada grupo e com os coordenadores das comunidades do interior também e aqui da matriz. E a gente vai repassar esse material e dando todas as informações de como isso vai funcionar. Que a campanha terá início no dia 27 de setembro, às 19h30, por uma live em que todos os ministros poderão participar. E o encerramento dessa campanha será no dia 24 de setembro.